Andá grandinho Agarradinho Sua cultura A noite inteira Tava caro com você Quero meu corpo Muito pouco abraçado Vão dar que gosto Falado até o dia amanhecer Agarradinho Na sua cintura A noite inteira Tava caro com você Quero meu corpo No seu corpo Arrasado Dançar Dei com a sua palavra Quero te amanhecer Tava caro com você Agarradinho Agarradinho Na sua cintura A noite inteira Tava caro com você Quero meu corpo No seu corpo Arrasado Dançar Dei com a sua palavra Até o dia amanhecer Agarradinho Com a sua cintura A noite inteira Tava caro com você Quero meu corpo No seu corpo Arrasado Dançar Dei com a sua palavra Até o dia amanhecer Tava caro com você Tava caro com você